Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto Augusto, sou professor de Química aqui do Preparenem. Olha só, hoje eu estou aqui para trazer mais um assunto muito importante e interessante para vocês, é a teoria atômico-molecular. Aquele negócio que fala sobre mol, moléculas, átomos, ele consegue relacionar em uma linha muito bacana que vocês vão aprender hoje comigo, é a chamada Gilbert Line. Gilberto, Gilbert Line, é isso mesmo, é a linha do Gilberto. Foi uma linha que eu criei para tornar mais didático, aprendizado de vocês, no caso, de teoria atômico-molecular. Então reparem só, mais uma vez, na prática, como fazer essas questões. Bom, é uma questão de vestibular que te traz assim, qual o número de moléculas de metano, o CH4, é um gás muito famoso, presentes em 64 gramas desse gás? Bom, ele está me perguntando o número de moléculas e ele me deu aqui a massa dessa substância. Quando ele te perguntar esse número de moléculas, te der massa, essas coisas, na hora você tem que identificar que é uma questão de teoria atômico-molecular. E quando você identificar isso, você tem que saber qual caminho traçar na questão para resolver essa questão. Vou te ensinar hoje a Gilbert Line, que é mais ou menos assim. Um mol de alguma coisa, apresenta 6 vezes 10 a 23, alguma coisa, que apresenta alguma coisa gramas. Bem simples. No caso do metano, como que eu faço isso? Assim, ó. Um mol de metano, que é o CH4, CH4, apresenta 6 vezes 10 a 23. CH4 não é molécula? Vai lá, 6 vezes 10 a 23, moléculas. O CH4, um mol dele, qual que é a massa disso? Eu encontro na tabela periódica, né? A massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1. 1 vezes 4, 4 mais 12, 16. Então, um mol disso apresenta, para a gente fechar a linha, 16 gramas. Tudo bem? Vai lá. Eu apliquei metano na Gilbert Line. Um mol de metano apresenta 6 vezes 10 a 23 moléculas desse gás, que apresenta 16 gramas. Note vocês que essa linha, eu não precisei muito denunciado. Eu só descobri no enunciado qual era a substância envolvida na questão. Depois já montei essa linha inteira. Lembrando que essa massa eu encontro na tabela periódica. Não se esqueçam disso. Agora sim, eu vou interpretar o enunciado e terminar a questão. Reparem só. Qual o número de moléculas? Eu já identifiquei aquilo que ele está me pedindo. Ele está me pedindo o número de moléculas. Daí, o que eu faço? Eu pego o meu giz amarelo e eu vou buscar na minha linha o número de moléculas. É aqui que está o número de moléculas? Não. É aqui que está o número de moléculas? Também não. É aqui que está o número de moléculas? É. Portanto, qual o número de moléculas? Eu vou colocar um X aqui embaixo. Número de moléculas embaixo de número de moléculas. Portanto, qual o número de moléculas de CH4 presentes em 64 gramas desse gás? Bom, o que ele me deu foi a massa do gás, né? Vamos buscar onde é que eu tenho massa de gás aqui. É aqui que eu tenho gramas do gás? Não. É aqui que eu tenho gramas do gás? Também não. É aqui que eu tenho gramas do gás? É. Portanto, eu vou colocar gramas embaixo de gramas. 64 gramas. Eu organizei a resolução da minha questão. Bom, reparem só. Agora é só fechar uma regra de 3 mesmo. Olha, se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho 16 gramas de metano. Agora, se eu tenho 64 gramas de metano, qual o número de moléculas que eu tenho? Bem simples. É só uma regrinha de 3. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa? É, 16 vezes 2 é 32, né? Vezes 2 de novo, 64. Quer dizer que 16 vezes 4 dá 64? Dá pra simplificar aqui, ó. Eu simplifico. 16 por 16 dá 1, 64 por 16 dá 4. Daí fica simples terminar a questão. 1 vezes x, x. 4 vezes 6, vezes 10 a 23, ó. Bem devagar pra todo mundo entender. 4 vezes 6, vezes 10 a 23. Vamos lá? Terminando a resolução. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 10 a 23. Bom, aqui já estaria de bom tamanho. Só que os vestibulares mais exigentes, como o Enem, por exemplo, ele vai te cobrar isso aqui em notação científica. Então, vamos transformar isso pra notação científica. A gente faz assim, ó. A gente pega essa vírgula que tá aqui, a gente passa pra cá, ou seja, a gente diminuiu uma casa, pra compensar, a gente aumenta aqui nesse 23, ó. Vai ficar assim, x é igual a 2,4 vezes 10 a 24. O que a gente tá procurando? Vai? Moléculas. Então, pra ficar bem bonitinho sua resolução, coloca assim na resposta, ó. 2,4 vezes 10 a 24, moléculas. Essa é a resposta da questão. Teoria atômico-molecular é um nome muito grande, só que a resolução das questões é bem simples. A matéria é bem fácil. Aguarde os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão aprender isso muito bem. Um forte abraço, até a próxima aula.